Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Cauã103, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Mano, então já chega, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Assim como vocês viram no título aí, hoje eu vou testar a fidelidade da minha avó, beleza? Vou testar a honestidade dela. Ó, a caixinha que eu fiz do Spirit Box, não sei se vai ter saído no canal. Vendi pra ela, rapaziada, 150 conto. Peguei o 100 real, tá aqui comigo. E que eu vou fazer, vou deixar o 100 real caído no chão, rapaziada. E vou filmar pra vocês a fidelidade. Vamos ver se ela vai catar e meter a mão no dinheiro, esconder o dinheiro, beleza? Eu vou deixar a câmera filmando, beleza? Tem que tomar cuidado porque ela, eu tô aqui ó, debaixo do quarto dela, com a janela do quarto dela, ela tá aqui. Eu tô aqui com o dinheiro, rapaziada, ó. Obrigado. Vamos testar a fidelidade dela hoje. Espero, espero que ela devolva o dinheiro. A câmera vai tá filmando pra vocês. E é isso aí, galera. Eu vou disfarçar agora. E assim que eu posicionar a câmera e deixar o dinheiro certinho lá, eu volto com vocês. Então deixa aquele like, se inscreve aí. Vou ver o lugar certinho ainda pra colocar pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Vamos testar a fidelidade dela e bora. Se passa no Instagram, tá passando na tela aí agora. Tamo junto, é nóis e vamos testar. E aí, sai? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.